Vamos lá para a redação da Rádio CBN Campo Grande, falar com a nossa querida colega Karina Anunciato, ela que é radialista, ela que é jornalista, cientista, esteticista e tudo isso e muito mais. Karina Anunciato, é com você! É isso aí, viu? A mulherada tem que correr atrás para poder abarcar tudo isso, viu? É desse jeito mesmo. Mas vamos lá, trazendo uma expectativa que daqui a pouquinho, às duas e meia da tarde, tem a inauguração de um espaço que tem muito significado para Mato Grosso do Sul. A gente tem a fauna pantaneira, a fauna sul-mato-grossense muito próxima da gente, né? Que privilégio a população tem muitas vezes de ver os tucanos, de ver as araras, de conviver com as capivaras e além do que, né? Quem viaja ali pelo Pantanal, pega a estrada de Bonito, vai para Corumbá, muitas vezes tem a oportunidade de ver Tuiuiu e também a onça-pintada, né? Eu nunca tive esse privilégio, viu? Mas quem já fez ali as suas viagens pelas estradas pantaneiras e teve essa oportunidade que realmente é deslumbrante, né? Mas nos últimos anos a gente tem acompanhado também, até por conta das queimadas em diversas situações, como a presença, por exemplo, das rodovias que cortam o Pantanal, acidentes com animais silvestres. E a inauguração que eu falava agora há pouco é do primeiro hospital veterinário de animais silvestres, do Centro de Reabilitação, o CRAS, que será inaugurado daqui a pouquinho aqui em Campo Grande. Esse novo hospital, batizado de Haiti, que é uma palavra em tupi-guarani, que significa ninho, cuidado, aconchego, o hospital será o maior da América Latina no atendimento exclusivo de animais silvestres. O hospital, ele vai ter aí esse atendimento modernizado, né? Com um investimento de mais de 5 milhões de reais. O hospital, ele foi construído em uma área anexa ao CRAS e terá uma estrutura completa com salas de cirurgias, salas de exames de imagens, ambientes para recuperação e também dependências administrativas. Só para ilustrar também um pouquinho mais de como, muitas vezes, os animais, eles são vítimas aqui em uma série de situações, né? Enfim, tanto da decorrência humana ou até mesmo da própria questão da natureza, né? E esses animais precisam ser atendidos. Por exemplo, segundo os dados da Polícia Rodoviária Federal, entre 2018 a 2023, ocorreram 372 colisões com animais envolvendo aí acidentes com pessoas, né? Ou esses animais acabaram realmente vítimas desse impacto que é tanto a presença das pessoas, da movimentação dos veículos, por exemplo, nas estradas, ou seja, um espaço agora para reabilitar, receber, dando a possibilidade, muitas vezes, da recuperação para animais silvestres. É um novo caminho que se abre hoje aqui em Mato Grosso do Sul, mais especificamente em Campo Grande. Que notícia boa, hein, Carina Anunciato? Aliás, é uma obrigação que nós temos para com o nosso meio ambiente, né? Até porque nós fizemos modificações no meio ambiente, né? Então, precisamos cuidar com muito carinho desses bichinhos que nós tanto amamos. Ô, Carina, e o tempo e o clima? Como é que está? Friozinho, viu? Esfriou realmente aqui por Campo Grande. O Campo Grande não está acostumado muito com essa temperatura mais amena, não, viu? Está registrando por aqui, ó, neste exato momento. Estou pegando aqui para atualizar, para já passar para você. 17 graus em Campo Grande. A gente que estava ali, ó, ultrapassando fácil, fácil, batendo os 30 graus. Hoje, realmente, está uma temperatura mais amena. Não tem expectativa de subir muito mais que isso nesta quinta-feira. Ou seja, a frente fria, a massa de ar frio que a gente vinha anunciando, de fato, ela desembarcou por aqui. E parece que vai permanecer, pelo menos, até amanhã. Obrigado, Carina. Anunciato com as informações, direto da Rádio CBN Campo Grande. Ela que apresentou, logo pela manhã, o CBN Campo Grande. Você que está na estrada, nos ouvindo pela Rádio Cultura, está aí no 106.5. Chegando em Campo Grande, já coloca aí no 93.7. Você vai ouvir a Carina Anunciato e toda a grande equipe da nossa Rádio CBN Campo Grande. Obrigado, Carina Anunciato, com as informações, direto da capital ou do estado.